Guys, antes do vídeo iniciar aqui, eu queria falar de um sorteio de mil V-Bucks que eu vou estar fazendo aí, em conjunto com meu amigo Luca, mano. Não quero enrolar muito, então vamos lá rapidinho. Pra participar desse sorteio, basta ser inscrito no meu canal e no canal do Luca, que vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá, ele tá postando vários vídeos agora de Fortnite, easter eggs e tal. Vai lá no vídeo dele, que eu vou deixar aqui na descrição, no vídeo do sorteio. Vai lá, se inscreve no canal dele e comenta qualquer coisa, velho. Qualquer coisa, tipo pipoca, batata, qualquer coisa, uma palavra aleatória. O resultado deve sair até o dia 22 aí, então ativa as notificações no canal dele lá e aqui no meu também, pra você saber o resultado do sorteio. Então, guys, presentão aí de Natal pra vocês. Como não tem tanta gente assistindo o canal, você tem bastante chance de ganhar. Então vai, se inscreve aqui, se inscreve lá e assiste o vídeo lá dele do sorteio pra você entender melhor tudo que eu falei aqui. Mas bora pro vídeo. Falei, guys, beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Desculpa se minha voz estiver zoada nesse vídeo, é que tô meio com dor de garganta, sei lá, mano. Tá foda, velho. Tipo, tá mó calor, tá ligado? Aí, ventilador e ar-condicionado direto acabaram me ferrando um pouco. Mas vamos lá pro vídeo de hoje, mano, que eu vou falar aí sobre a Epic Games estar sendo processada por uns certos motivos aí. E é possível até que seja removida algumas danças aí do Fortnite. Você vai entender o que eu tô falando, então vamos lá. Antes aqui eu queria pedir que me seguissem na Twitch, cara. Live todo dia às 8 da noite. Vídeo no canal também todo dia às 8 da noite. Então eu posto o vídeo aqui e começo a live lá. Aí até que você acabar de ver o vídeo, corre lá na live. Que eu já vou estar streamando já, já vou ter começado. Então tá aqui na descrição minha Twitch, vamos lá. Vocês devem conhecer aí a famosa série aí O Maluco no Pedaço, né? E aquela famosa dancinha lá do Carlton, né? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Espero que seja. Que é o ator dele, é o Alfonso Ribeiro. Que é quem está processando a Epic Games, né? Ele está processando a Epic Games por ter, entre aspas, roubado a dança dele, véi. Aquela dança clássica dele lá. Vou estar mostrando pra vocês aí a dancinha agora. Que vocês vão reconhecer logo o que eu tô falando, quem é o ator e tal. Ele disse aí que a Epic Games usou a sua dança sem nenhuma permissão, cara. Que a dança seria igual a dele aí e que teria usado sem permissão nenhuma. O advogado dele aí disse que a Epic Games não pediu autorização e só colocou lá a dança sem mais nem menos. Até o nome da dança aí, ele falou sobre ser parecido, né? O nome da dança no Fortnite é Fresh. E o nome da série lá em inglês é Fresh Prince of Bel-Air. E o Fresh aí do nome da série teria sido usado ali no nome da dança também. Aí você pensa, ah Pedro, só isso mesmo no vídeo e tal? Não, mano. Meio que isso já aconteceu algumas vezes, cara. Tu sabe essa dancinha aqui, ó? Provavelmente tu conhece essa dancinha aí, velho. No mundo real, digo, né? É uma dança muito popular aí, que ficou conhecida aí pelo garoto da mochila, né? Como eles chamam ele. Backpack Kid em inglês ali. E esse garoto aí, velho, também iniciou uma ação judicial. No caso, a mãe dele iniciou, né? Porque ele só tem 17 anos. Ele falou a mesma coisa lá da Epic Games ter roubado a sua dança sem permissão nenhuma. Que é a dança no jogo, né? É a chamada The Floss. Ela aí, se eu não me engano, é da segunda temporada, essa dancinha. E, mano, é uma dancinha que eu queria muito, velho. Essa dança é muito brava. Essa e a outra lá do próprio Carlton é muito brava, essas danças, velho. Mano, são, tipo, uma das melhores do Fortnite, velho. E tá sofrendo por isso. Se sair do game, eu vou ficar realmente muito triste. E, mano, eu acredito que esses dois processos aí têm sido inspirados, digamos assim, no processo que um rapper fez, tipo, dia 6 de dezembro. Sei lá, duas semanas atrás. O rapper chamado 2Milly fez um processo aí também contra a Epic Games em relação a usar a sua dancinha ali, velho. Essa dancinha que vocês estão vendo aí, né? Ele acusa de ser dele, velho. De um trechinho de um rap dele. Ele falou ali que a Epic Games, ali, infringiu seus direitos autorais, né? E usou da cultura afro-americana para lucro pessoal. Ele também disse que, tipo, ele não quer tirar dinheiro da Epic, tá ligado? Ele só quer que tenha o reconhecimento de que é dele a parada. Ele disse que até que, tipo, se tivesse botado a própria música original dele, ele ficaria mais satisfeito porque, pelo menos, teria o reconhecimento que veio dele, entendeu? E não seria, tipo, uma cópia disfarçada, entendeu? O que eu acho disso tudo, velho, é que, assim, a Epic Games não tá certo em pegar as danças aí dos caras, né? Sem direito autoral nem nada. Porém, parece que é uma forma só de arrancar dinheiro da Epic Games. Eu não sei, velho. Porque, tipo, como eu disse, esse 2Milly fez no dia 6 de dezembro. Logo depois já veio o Alfonso lá, né? O Carlton. E logo depois, dois dias depois, já veio o outro, o garoto backpack lá, né? O garoto da mochila, né? Tipo, um atrás do outro, velho. Os três processos. Parece que um foi inspirado no outro, tá ligado? E por que, tipo, ninguém reclamou disso antes, tá ligado? Viram que o jogo tá, tipo, milionário e, tipo, o maior jogo do mundo no momento, né? E os caras querem, de alguma forma, arrancar um dinheirinho ali da Epic Games. Eu não sei, pô. É a minha opinião só. Me dizem aí o que vocês acham disso, guys. Comentem aí. O vídeo foi esse, mano. Não tem mais muito o que falar. Deixa um like aí se você gostou. Me siga nas redes sociais. Tá aqui na descrição, Instagram e Twitter. Quase chegando a mil seguidores no Instagram. Então dá aquela força lá, por favor. Como eu disse, deixa um like aí se você gostou. Pode deixar um dislike se você não gostou. Comenta o que achou. Caralho, rimou. Gostou? Rimou de novo.